Bem, desde 2006 não acontece um evento como esse relacionado ao Tallin na Laje da Jago. E para falar desse evento de amanhã, eu converso com o Marcos Giraldi, ele que faz parte da organização. Marcos, tudo certo para amanhã? Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Maravilha. Depois de cinco anos, um trabalho que nós vemos, a gente vem desenvolvendo com bastante afinco. A expectativa de amanhã, vocês não têm noção do que representa para nós, a Associação de Tallin, a Tallinja aqui de Jaguaruna. Nós passamos por várias dificuldades nesse período todo, não convém citar, evidentemente, mas o importante é que amanhã, cinco anos depois, nós vamos realizar o segundo Mormai Tallin Pro, em memória ao nosso amigo Zeca Schaeffer, que foi o grande desbravador da Laje da Jagoa. Quem vai participar desse grande evento amanhã? Já tem muitos competidores, vamos dizer assim, para participar amanhã aqui na Praia do Arroio Corrente? Sim, nós estamos aí com a elite do Big Surf. As principais duplas de Tallin do mundo estarão presentes aqui na Laje da Jagoa. Isso para nós é muito, muito, muito gratificante. Nós estamos falando de Carlos Burley, nós estamos falando de Geraldo Gueiros, falando de Gerrit McNamara, que é o, posso até, o pessoal não usa essa expressão, mas eu gosto de falar, ele é o papa do Tallin, foi o cara que iniciou o Tallin no mundo, assim, é um dos iniciantes. Romeu Bruno, foi o primeiro brasileiro a dropar de aus, é um nome de peso no Brasil, e os brasileiros são os mais cotados a levar o título da Laje da Jagoa, que é o troféu em memória ao Zeca Schaeffer, né, como eu já havia falado. Maia Gabeira também vai estar presente, e entre outros nomes, Rodrigo Rezende, que vai estar aí também, que é o outro monstro, coxa, enfim, é a elite do Big Surf Mundial. Só falta o convite especial, então. Ah, com certeza. Moçada, vocês não deixem de participar amanhã, amanhã a movimentação é a partir das 7 horas da manhã, vai ter um café com a rapaziada toda aqui, depois vai ter o hino nacional, para dar adrenalina a mais na moçada, desejar que um Deus os acompanhe para a Laje, e aí 3 horas e meia, 4 horas e meia depois, eles estarão retornando à Laje, já com a pontuação garantida, e aí é só realizar a festa de encerramento e entregar os prêmios. Marcos, obrigado pela sua entrevista, sucesso amanhã no evento. Marcos Madeira para o Câmera Aberta.